Por que você tá triste, Chiara? Hein? Que? Não entendi. Não entendi, Chiara. Por que você tá triste? Hein? O que foi? O que foi, Chiara? Hã? O que foi? O que foi? Por que você tá tão triste? Você quer ir com as visitas? Você quer as visitas? Nossa Senhora. Não, não vou abrir a porta. Não. Eles não querem você, Chiara. Vem. Vamos pra caminha. Caminha. Vem. Vem, Chiara. Vem. Vem. Vai na caminha. Na caminha. Vai na caminha. Na caminha. Não. Na caminha. Na caminha. Deita. Deita. Na caminha. Na caminha. Deita. Em. Dita.